Uma calça jeans tradicional é encontrada entre 36 e 298 reais, uma variação, ou seja, diferença de preço de 727%. As joias custam de 105 a 623 reais, variação de 493%. Já um perfume importado pode ser encontrado custando entre 289 e 399 reais. O que quer dizer que o consumidor pode economizar até 110 reais na compra. Por isso, a orientação do PROCON é sempre pesquisar.